Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transbordar Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me, enche-me Até transbordar Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me, enche-me Até transbordar Pra onde iremos nós? Só Tu és o pão do céu Só Tu tens a palavra de vida eterna Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós sem Ti, Senhor?